Sorrisos O dia virá E sem presumir Minha juventude fez Deixa mudar Tá decidido Não vai cair O tempo perdido Volta outra vez E tudo outra vez Tá decidido Não vai cair O tempo perdido Volta outra vez E tudo outra vez Você é um encanto Amor que você ouve Como amanhecer ao mar Levou Toda vida O tempo E faz um tempo Dirá Deixa mudar Deixa mudar Tá decidido Não vai cair O tempo Tempo perdido Volta outra vez E tudo outra vez E tudo outra vez Tá decidido Não vai cair O tempo O tempo perdido Nem vai cair O tempo perdido O que é isso?